O ex-governador e atual senador Siqueira Campos completou ontem 91 anos e para comemorar a data, um culto ecumênico foi realizado com a presença de três líderes religiosos um padre, um pastor e uma representante espírita O evento aconteceu aqui na Praça dos Giraçóis, junto ao Palácio Araguaia ao Monumento Súplica dos Pioneiros e também ao Cruzeiro, onde aconteceu a primeira Missa de Palmas Todos monumentos muito importantes na trajetória do político Siqueira Campos Todos os presentes tiveram a oportunidade de assistir diversas apresentações artísticas e religiosas ao lado dele, que é um verdadeiro símbolo vivo do Tocantins Foram diversas as apresentações artísticas, como a Orquestra Jovem da Capital Até a prefeita Cíntia Ribeiro cantou para o aniversariante a canção de amor a Palmas Tentando externar um pouco da emoção que é estar gestora dessa capital que ele criou A filha Cachula de Siqueira Campos, a nossa tão sonhada capital, a capital Cachula do país, Palmas Além da prefeita da capital, outras autoridades estavam presentes, como o governador do estado, Mauro Carlesi A gente não tem nem palavra para falar desse homem que tanto fez por esse estado e continua fazendo Então eu fico muito feliz, hoje governador, tendo a amizade que a gente tem E ouvindo ele nos projetos, sentando com ele e ouvindo já o passado que tanto ele fez E o futuro, ele é um homem ainda que continua fazendo projeto para o estado Tocantins A grande surpresa da noite foi a presença do ator e cantor Moacir Franco Que emocionou não só o aniversariante, como toda a multidão que estava presente Aí fiquei muito feliz de ter essa chance de vir exatamente no dia de aniversário Trazer não esse showzinho improvisado, mas o meu abraço de amigo admirador Eu sou fã, isso é um brasileiro espetacular Siqueira Campos, sem dúvidas, jamais esquecerá essa noite de grandes homenagens Eu tenho um orgulho grande em ser tocantinense Nasci no Ceará e sou tocantinense Vivo com esse povo maravilhosamente bem Alegre sempre, até que a vida acabe Mas enquanto houver vida, terá alegria em estar e curtir o Tocantins